Alô meu diretor 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 Recordar é viver Vamos viajar Nesse mundo de encanto Cheio de emoções Na avenida com a verde e branco Lembrar os velhos inesquecíveis carnavais A verde e branco velho Foi como um raio de luz Oh laia, 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 dia todos conduz Alegria nos dá Alegria nos dá Vamos sorrir e brincar De lábio de luz De lábio de luz Que lábio não dá Caio de abertão na avenida Quero paz e amor Vem brincar, vem no balanço do mar Navega bem nessa onda de alegria Com a verde e branca tem o dia clarear Quero paz e amor Vem brincar, vem no balanço do mar Navega bem nessa onda de alegria Com a verde e branca tem o dia clarear Minha comunidade, vamos aprontar Nossa escola e mostrar E somos capazes de unir nossas vozes E espalhar a alegria pelo ar E na praça do Urubu, o doutor é malvado Mas a verde e branca é linda, não será avalada Na partida do samba ou funk Desfila glamourosa a massa verde e canto Quero paz e amor Vem brincar, vem no balanço do mar Navega bem nessa onda de alegria Com a verde e branca tem o dia clarear Quero paz e amor Vem brincar, vem no balanço do mar Navega bem nessa onda de alegria Com a verde e branca tem o dia clarear Minha comunidade, vamos aprontar Vamos aprontar nossa escola e mostrar Que somos capazes de unir nossas vozes E espalhar a alegria pelo ar E na praça do Urubu, o doutor é malvado Mas a verde e branca é linda, não será avalada